Aí, meu filho fez para mim uma sopinha, só para a gente poder usar a água quente da chaleira. Eu já tomei, só que eu continuo com fome e ele foi para o cinema com a minha mãe. Aí, tem as cápsulas Adult Gosto, que é essa gigante, e essas que vão na Nespresso, que eu tenho a Nespresso antiga, que eu comprei usada. Aí, olha, eu estou abrindo a cápsula de Nespresso, e eu vou transferir o conteúdo para uma usada. Aí, olha, transferi. Agora, eu vou cobrir com papel alumínio. E vou pôr aqui, para fazer. Opa, eu estou... Um... Parece que ficou um pouco aguado. Eu vi, peraí. Eu botei o resto do conteúdo, e ficou bonzinho. Agora, eu vou pôr canela. Vou botar canela. É que ficou bom. Mas, deu muito mais trabalho. Era melhor ter misturado e usado a chaleira de água quente mesmo. Não, não, não.